O que fazer para combater a celulite, a flacidez e a gordura localizada? Essa é uma pergunta bem frequente entre as pessoas que buscam a boa forma. Para garantir resultados eficazes, é preciso aliar exercícios físicos e boa alimentação e também recorrer aos tratamentos estéticos. Mas saiba que existe algo mais que pode ser feito para lhe ajudar nesse processo. Quem vai nos falar sobre o assunto é a nutricionista Carla Geane, da Neonutri. As mulheres estão sempre em busca do corpo perfeito. Algumas pegam pesado nos exercícios físicos. A nutricionista Carla Geane explica que o cardápio diferenciado também faz toda a diferença nos resultados. Por isso, é importante não descuidar da alimentação. É interessante que você tenha uma flora boa e condições proteicas de flora e de ritmo intestinal que funcione bem. Então, é associando uma dieta rica em fibras, bem coloridas, cheias de muitas verduras e frutas. Para que quanto mais você enriqueça, mais você tenha oferta de nutrientes que vão ajudar a manter o vício e todo o conjunto de saúde e beleza. A celulite, a flacidez e a gordura localizada são os grandes vilões do público feminino. E o consumo dos suplementos alimentares é uma boa alternativa para combater esses males que incomodam tanta gente. A linha Suíça Nutricê lançou cinco produtos que dão uma forcinha para entrar em forma. Hoje a nutrição lança a mão desse isolamento de alguns nutrientes para que a gente tenha um efeito otimizado de resultados, ligado à parte estética. Cada produto da linha tem uma finalidade específica. Combate a celulite. É um complexo de nutrientes à base de licopeno, beta-caroteno, que são dois pigmentos antioxidantes encontrados em tomate, em cenoura e nos vegetais amarelos, ligados à vitamina E e vitamina C. Então, os quatro componentes associados vão ajudar a diminuir tanto aquele efeito casca de laranja presente nas celulites, que incomoda tanto, principalmente o público feminino. Então, você vai reduzir esse efeito e, atrelado a esse efeito também, você vai associar a enfermeza de pele, lembrando também da questão antioxidante pela presença da vitamina E e da vitamina C. Cuidados com a pele. O Sanrescu é outro suplemento alimentar, também bem interessante, a base de licopeno, beta-caroteno e vitamina E, que vai ajudar a manter o que as mulheres gostam tanto, que é aquele aspecto de bronze. Não é somente essa preocupação, tá? O suplemento. Ele vai ajudar a manter a pele mais resistente à nocividade dos raios solares. Então, é interessante utilizar para você manter essa resistência, tá? Hidratação. Ele vai ajudar a ajudar na hidratação da pele. Então, assim, mantendo o aspecto da pele hidratada, você vai também estar veiculando nutrientes necessários para você manter o vício da pele, uma pele bonita e saudável, tá? Não só em relação à pele, mas todo o organismo. Controle do peso. Ele é a base de óleo de aveia e óleo de gergelim. Vai ajudar tanto a reduzir em 30% a absorção calórica, como também a reduzir o apetite, mediante as grandes refeições. Combate a flacidez. O colágeno pode ser direcionado para aquelas pessoas que têm um déficit proteico, uma ingestão proteica baixa, pessoas que, por exemplo, se submeteram à redução do estômago também, que precisam de um aporte maior de proteína, tá? Claro, bem direcionado pelo profissional nutricionista, né? Claro, é bem meticulosa. E também aquelas pessoas que estão em emagrecimento, que por emagrecerem, às vezes, causam aquela flacidez. Então, associando-se à prática de um cardápio hipocalórico, né? Com redução de calorias, você vai associar uma dose de colágeno hidrolisado. Lembrando que a fórmula do colágeno skin lift da Nutricent não é simplesmente o colágeno só hidrolisado. É um complexo também de minerais, de vitaminas, que vai dar todo esse suporte para que não somente o colágeno cis seja absorvido, mas que ele, em sendo absorvido, ele também restaure-se como proteína, causando o efeito que a gente deseja. Gostou? Toda a linha Nutricent está disponível na Neonutri. O telefone é o 32320821 e o site www.neonutri.com.br